O espírito olímpico é você ter um sentimento pelo esporte e ter um sentimento de competição e dedicação ao esporte. O espírito olímpico para mim é o que une as nações, é o que faz com que os atletas encarnem, é o que une as nações. Eu acho que é toda a magia do esporte e toda a preparação que o atleta em si busca e se prepara e busca dentro dele para atingir um objetivo. O sentimento pelo esporte e que dá um gás à vida, um sentimento de força, de amor à vida mesmo. Eu acho que é a determinação. Os atletas que vão para as Olimpíadas são muito determinados, são muito focados. E não só para o esporte, mas muitas vezes na vida dele, no cotidiano. E eu acho que é isso que faz toda a diferença. Eu acho que a parte que eu mais aprovo é a parte da competitividade e a parte de saber perder e saber ganhar. Isso é muito importante. Todo mundo sabe ganhar. Todo mundo quer ganhar, mas ninguém sabe perder. Quantas vezes exatamente não. Até porque no Brasil a gente não costuma acompanhar tanto os Jogos Olímpicos de Inverno quanto os de Verão. Já que a gente é um país tropical, a gente não tem neve, gelo, infelizmente. Mas eu acompanho a Olimpíada porque, como eu falei, realmente está no sangue. Eu sei que tem algumas curling, esqui. Eu estou sempre acompanhando dentro do que eu posso, que a gente tem acesso nas transmissões. Mas é um pouquinho fora da nossa realidade do que são os Jogos Olímpicos de Verão. Com certeza iria. Até porque, como eu falei, a gente já está acostumado com os Jogos Olímpicos normais. Então, para lá tudo é novidade. E a gente descobre que a turma, além de treinar muito, se supera com os esportes que parecem que são impossíveis de fazer. Força, dedicação e amor ao esporte. Eu acho que mesmo depois de todo esse período difícil que a gente está vivendo até hoje de pandemia, eu acho que eles já se superaram em vários sentidos. A gente nunca viveu esse capítulo na nossa história. Então, eles já tiveram que se superar diariamente, mudando as formas de treinamento até. Então, já eles estarem nos Jogos Olímpicos já são grandes vencedores. E que cheguem ali, deem seu máximo, 100%. E que aproveitem a competição porque é realmente emocionante e é indescritível. Esperança para que tudo dê certo e que a gente continue praticando esporte e mostrando o valor que o esporte tem na vida das pessoas. Eu acho que vai ser uma Olimpíada marcante, num lugar marcante.